Por que mais pessoas estão tendo Parkinson? Eu sou Adriana Mouro, neurologista especialista em doença de Parkinson. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito intrigante. Por que mais pessoas estão tendo doença de Parkinson? Mas antes de iniciar o vídeo, aproveite para se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Assim o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele vai distribuir para mais e mais pessoas. E aí o nosso canal vai crescer cada vez mais. Então agora vamos para o vídeo. Nos últimos anos temos observado um aumento do número de casos de doença de Parkinson. e por que que isso está acontecendo? Nós vamos explorar alguns fatores. Um deles é o estilo de vida sedentário. O aumento das atividades de escritório, menos exercício físico, eles podem contribuir. A alimentação não saudável. O consumo excessivo de laticínios, além de agrotóxicos presentes nas frutas e vegetais, pode ser um fator de risco também. Porém, o contato direto com pesticidas já é um fator de risco bastante conhecido. Envelhecimento e a presença de comorbidades. O envelhecimento por si só já é um fator de risco para o desenvolvimento do Parkinson. A presença de comorbidades pré-existentes, como pressão alta, diabetes mellitus, colesterol elevado, também podem favorecer. Poluição ambiental. A exposição a poluentes atmosféricos também está sendo investigada. Tem um estudo recente que identificou uma relação entre o risco de desenvolver a doença de Parkinson e a exposição ao dióxido de nitrogênio, o NO2, um poluente que é liberado no ar decorrente da queima de combustíveis. Então, os cientistas estão procurando entender melhor essas conexões. Diagnosticar o Parkinson precocemente, assim como prevenir o seu aparecimento, são muito importantes. Juntos, nós podemos apoiar pacientes e pesquisas para combater a doença de Parkinson. Então, compartilhe essas informações para aumentar a conscientização sobre a doença, para que mais e mais pessoas conheçam sobre esse assunto. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!